Chovendo, os gatinhos tudo aqui dentro, pacotinho e Bartô, aqui tá Olivia, sempre no lugar mais confortável da casa, Berenice no lugar mais confortável, né Berê? Ei Berê, aqui vai passar o correio, deixei algumas coisas aqui, é cedo, e pacotinho, coloquei esse pano aí, no sofá, tirei até as capas do sofá, elas tem aquelas mandalas coloridas, vou deixar um pouco assim, combina bem né, essas almofadas, essas almofadas elas vieram com outro sofá que eu tinha, e eu acho que combina bem com essa cor de sofá, deixar um pouco menos de cor, tirando o pano né, que eu sempre tenho que pôr por causa dos bichos, deixa eu mostrar, eu comprei em cima na passada, esse buquê de eucalipto cheiroso, olha o que que tá acontecendo, ele tá na água o tempo todo, e tá desse jeito, por que será que aconteceu isso com ele? Tô quase tirando a água e deixando ele secar de ponta cabeça, porque assim eu acho que eu vou perder ó, não sei porque que ele tá fazendo isso, eu tenho aqui outro, esse aqui foi até a Malu das plantas que me deu, mas esse aqui não é eucalipto cheiroso, é aquele eucalipto comum mesmo, ele tá, ele secou aqui de ponta cabeça, eu acho que eu vou fazer isso com aquele lá também, porque a folha vai ficar tão feia que eu não vou conseguir usar, olha que bonita essa hortência, pensando em fazer um arranjo com ela, vou ver ainda, fica tão bonito né, quando seca, agora parou um pouquinho de chover, eu vou fazer sabe o que que não tá dando certo, aí palestrinha parou um pouquinho de chover, você quer ir lá pra árvore? Vamos pra lá? Quer ficar um pouco lá enquanto não tá chovendo? Aí toca fazer a mudança do palestra, leva a comida, leva a palestra, tem que pegar ele com o galho que eu nunca sei como é que ele vai se comportar, principalmente de manhã, ele tá meio assim, revolcadinho, tudo molhado aí, não quer ir? Eita! Não quer ir, palestrinha? Vamos pra árvore, fica um pouquinho antes que começa a chover de novo. Viu? Já vou trazer tua comida pra cá, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, olha só, não tá dando certo a minha oficininha aqui, tá chovendo, eu não tenho cobertura, eu tenho cobertura só aqui, só que geralmente chove, né, assim ó, tá molhando toda a mesa, e outra também, eu cortar aqui, essa mesa é de cavalete, ela bambeia muito, eu tô começando a cortar ali naquela pia, então eu vou levar as coisas que tem aqui, eu não tô deixando muita coisa, os maquinários todos ficam aqui no ateliê, dentro de uma caixa, eu só tenho essa caixinha ali, que eu vou deixar no ateliê também, eu vou, eu vou, quando eu for utilizar a serra tico-tico, eu levo tudo pra lá, vou ter que desativar, infelizmente, esse canto aqui, mas porque, olha, vai me estragar toda a madeira aqui, isso aqui é palete, né, até vou tirar agora daqui, vou deixar ela secar, e vou reutilizar em algum outro lugar. Aproveitando que eu tô aqui, eu achei essas duas, é lateral de cama, eu achei ali na rua uma vez, o que que eu vou fazer com essas duas madeiras? É, prateleira, lá pro ateliê, eu tô querendo, deixa eu virar a câmera. Tô tendo esse cabelo molhado, eu tô precisando, inclusive, tingir, vamos ver se hoje mesmo eu tingo. O que que eu tenho que fazer, o que que eu tô precisando fazer? Dar uma mudada aqui no ateliê, colocar essas prateleiras que eu mostrei pra vocês, não é prateleira, né, essas tábuas aí, colocar na parede, e o máximo de coisas, que aqui nem, você vê, os barbantes, eu consegui colocar na parede, melhor pra mim, porque eu tô precisando de lugar no chão, onde eu tava fazendo, eu tenho feito peças muito grandes, e eu preciso de lugar no chão, tá tão atravancado, tanta coisa, tanto móvelzinha, móvel aqui, móvel aqui, e me ocupa um espaço que eu tô precisando, sabe, pra tá fazendo as minhas peças, então eu vou ver se essas duas prateleiras aqui, elas são grandes, só que elas não são largas. Eu vou até pedir ali na loja de, que me traz os pinos que eu tô cortando pra fazer as peças de madeira, eu vou ver se eles me trazem mais, e eu coloco mais. Então, o máximo que eu conseguir de colocar os barbantes, as linhas, todas que eu tenho na parede, pra mim, vai me facilitar. Esse móvel aqui tá desmontando. Mas essa arara, o que que eu vou deixar? Ela tem uma prateleira aqui, ó. Eu quero tirar essa prateleira, e deixar ela só com uma arara, pra pendurar as peças prontas. Tô com problema de espaço pra colocar peças prontas, penduradas também. E essa prateleira aqui, eu vou deixar só caixas. Essas coisas que tão aqui, eu vou deixar só essa prateleira, eu quero desativar esse móvel aqui também, colocar ele lá pra dentro da sala, que aí vai me liberando do espaço no chão, que eu tô precisando. Ontem tava assim, sabe, a travancada, eu tenho uma mesa grande aqui também. E ruim, porque, dependendo da peça de macrame que você faz, você precisa ficar girando, ficar, sabe, tendo um espaço em volta dela. E eu não tô tendo, eu não tô conseguindo girar. Esse aqui tava um varão, eu tava fazendo uma cortina, eu não conseguia girar o varão, ele ficava assim, batendo alguma coisa. Então, eu tô precisando, a gente vai se adaptando, né? Eu vou fazer isso. Mas, quando eu fizer isso, que eu vou tirar tudo, vou tirar as coisas da parede, esse monte de prego que tem, eu já vou fechar, vou dar uma pintada nessas paredes. Já vou aproveitar e fazer uma reforminha. Mas isso aí não vai ser pra hoje, vai ser pra outro dia. Hoje, vamos... Ah, o que que eu fiz, que eu cortei outro dia? Foi uma penca de peixes. Até me falaram no comentário, né, que eu faço uma penca de peixe, eu cortei. Então, hoje eu vou pintar e montar ainda nesse vídeo. Deixa eu primeiro dar... O milho, eu coloco aqui, esse arame que eu tenho, coloco assim, penduro na gaiola, porque daí não queria, fica mais fácil de comer. Aí, o que que eu vou fazer? Começa a desativar essa parte aqui. Infelizmente, se tivesse um telhadinho, até teria ficado bom, né? Mas o que que acontece também? Não posso, meu ciclo está tico-tico, pôr pela mesa, ser ruim como eu falei, e o pó. O pó, por mais que eu tomei, as paredes e tudo, acabo sabendo. Não, não quero, vou fazer isso tudo por lá. Deixa eu começar, então, a desativar aí. Tchau, tchau. Tirei, então, coloquei a espreguiçadeira, ali tem uns galhos, algumas coisas, até caiu aquela parte laranja daquela janela que eu mostrei pra vocês, desabou. Eu preciso consertar isso aí. Coloquei ali a espreguiçadeira, então, minha oficina, ela não deu certo aí. Aquelas duas tábuas já estão lá, eu vou colocar ali no ateliê, né, que eu falei pra vocês, e ali ficou igual como tá. Quando eu for mexer, quando é sempre que eu mexo, né, com serra, eu levo a minha caixa, tá tudo dentro da caixa, minhas máquinas, tudo, eu levo pra lá e deixo guardado ali no ateliê, que não precisa também ficar amostra nem nada. Ali tá aquele pallet secando, né, porque, ó, como tá úmido. Todo dia tava chovendo, e aqui tá chovendo muito, então, não tem condição de tá deixando ele lá. Aqui nessa parede, talvez, ah, não, nessa parede aqui não cabe mais, eu vou deixar ali guardado, porque isso aqui forma uma mesa também, né, onde é que eu precisar de uma mesa mais alta e tudo, eu vou deixar ali guardado, encostadinho aí, pra poder fazer isso. Vou começar a pintar, vou passar um fundo nelas. Eu cortei esses peixes, lá na tico-tico, aí eu vou passar uma camada de branco nelas, depois eu vou lixar, e aí eu vou fazer uma pintura. Eu acho que eu vou fazer eles bem coloridos, não sei se eu vou deixar, acho que eu vou fazer eles coloridos, viu? Faz tempo que eu não faço um negócio colorido? Deixa eu até ver se eu tenho mais tinta branca aí. Passar, acho que hoje vai chover o dia todo. Sabe aquela chuvinha que vai e vem, eu tinha colocado palestra ali na árvore, já tive que tirar, vai só chover. Você vê, vocês veem que o palestra até ficou com preguiça, ele falou assim, essa doida vai colocar aqui, daqui cinco minutos ela vai me tirar. Eles são mais ligados na meteorologia do que a gente. Mas não deu outra. Vai só colocar ele lá e já começou a chover de novo. Uma chuvinha fraca, sabe? Aí eu vou fazer isso. E enquanto ali é oficina, ah, eu não preciso ter aquele tudo montado ali todo dia, não mexo todo dia, né? Se não chovesse, tudo bem. É um canto que é meio múltiplo pra mim. Mas como chove, aí eu vou... Tá tudo dentro de caixa aqui. Estou pra cá. A bolsinha, eu acho que é o correio. Só porque eu tô mostrando com a mão cheiritinho. Deixa eu dar uma olhada pra ver se é. Era o correio. Os óculos, tudo molhado. Aí, de chuva, atrapalha, né? Isso aqui faz bem. Tem que chover e tudo, mas... Atrapalha aí pra quem trabalha, tudo. É... O que eu tava falando? Esqueci. Vou passar. Eu vou, daqui a pouco, eu vou pedir mais madeira. Eu tô precisando pra cortar outras coisas. Se eu tô dando uma olhada aí, por que que um dia de chuva, assim... Esse final de semana, gente... Mas eu fiz macramê. Eu tô com meus braços nem me levando. Tanto adoro. Fiz muito macramê. E... Aí já dei uma adiantada, porque eu já queria tirar o dia mesmo. Que eu quero tá gravando. Não sabia que choveu o dia inteiro, não. Eu vou gravar um vídeo... Aproveitar até que tá chovendo, tá pensando só agora. Um vídeo pra vocês de macramê. Um negócio bem legal que eu encontrei aí. E não é difícil. E também, agora que eu tô pensando... Ih, quando eu acordo que vocês mariam com umas ideias, eu acho que vou mexer no meu ateliê hoje, viu? Eu acho que vou mexer hoje nesse ateliê. Sempre no dia de chuva, hein, gente, de fazer isso. Se no dia de sol, sei lá. Sai pra caminhar com os cachorros e tudo. Aí hoje eu tô presa aqui, né? Eu vou fazer isso. Eu já dou uma pintada. O meu tempo aqui é muito alto. Eu vou até onde eu consigo chegar. Porque lá pra cima não precisa pintar. Agora aqui embaixo, né? Ainda mais que eu vou tirar um monte de prega. Eu vou querer tirar umas prateleiras que eu já tenho aqui instaladas. E... Aí tem que fechar o massa corrida, essas coisas. A maioria que hoje as coisas não seca direito, né? Pronto. Vou pegar o secador de cabelo que já tá até aqui. Vou secar isso aqui com o secador de cabelo. Porque se não, hoje, ainda mais hoje que tá chovendo, vai secar. Vai ficar bem dia pra secar isso aqui. Vou secar com o secador de cabelo e já vou. Vou começar a pintar. Eu vou pintar com esse azul aqui que eu achei ele lindo. Não é um azul... Não é azul royal. Ah, eu não sei. É um azul aí. Eu acho ele tão bonito. Mas depois eu vou envelhecer também. E eu vou pintar de azul e amarelo. Essa é... Foi uma penca que eu vi no Pinterest. Eu achei ela bonita. Tinha umas outras assim. Só deixando no branco mesmo, uma envelhecida. Mas eu tenho feito tanta peça assim. E... Como essa é uma peça mais de praia e tudo. Olha, vamos deixar um pouquinho mais colorida. Não sei nem onde eu vou pendurar, gente. A minha casa tá pura. Eu tô com a minha casa lotada. Então, por aqui fora, né? Lá dentro não cabe... Daqui a pouco as paredes... É, cai, viu? Tem tanta coisa que eu penduro nessas paredes. Mas eu gosto. Vocês sabem que assim, no chão e nos móveis, eu não coloco tanta coisa. Eu não tenho tanta coisa. Eu tenho mais de parede. Gostado, né? Até assim, os artesanatos que eu faço é de parede. Então, o que que acontece? Minhas paredes tão caindo. É mandala, bom, macramê e tudo. Pra colocar nas estantes, eu nem gosto de... Bom, também é porque tem gato. Eu gosto de, assim, menos coisas. Não tanto, né? Bom, pra quem é minimalista, vai olhar e falar assim, não, é doida. Ela tem muita coisa. Eu tenho, né? Mas assim, não é aquele exagero. Agora, na parede, tudo que é de parede, eu comi não. quadro, planta, eu vou... Eu saio pendurando as coisas. Bom, deixa eu deixar esse aqui aqui. Deixa eu pegar um outro pra mexer com o amarelo. Esse aqui. E agora eu vou fazer mais um. Mas eu acho tão legal essa ideia de penca. Dá pra fazer penca de tanta coisa, gente. O que que foi que eu vi no Pinterest de outra penca? A penca de casinha. Coisa mais bonitinha. Vou ver se eu faço também. Aí você pinta assim, bem... Ah, do jeito que você quer, né? Fica bem legal também. E aí, eu vou fazer isso aqui. Eu fazia comida pros cachorros, né? O que que aconteceu? O Pepe começou com uma diarreia, que já tava uns 10 dias e não passava por nada. Ele já tinha tomado vários remédios, né? Que o veterinário que eu tô acostumada a ir. Ele tava dando e tudo e não tava melhorando. Só que o meu veterinário, meu não, dos bichos, né? Ele... Ele tava mudando de ponto e ele tirou férias. Ele tava viajando. Aí o Pepe piorou na sexta-feira. Aí eu até mostrei no vídeo de ontem, né? Que eu tava em outro veterinário. O que que acontece? Ele me deu umas amostras grátis numa ração que eu tive que vender os meus dois sim. Mas o que que foi bom? Deu ver que... Assim, dependendo da ração que eu dou, eles comem só a ração. Eu não preciso tá fazendo comida. Eu achava... Eu comprava outras e eles não gostavam. E essa daí, eles amaram. Eu fui dar, quando eu cheguei em casa, as amostras pra eles, né? Até a escovinha, que é chata pra comer, ela comeu. A hora que a escovinha comeu, eu falei, nossa, é isso mesmo. Eu vou fazer isso, eu vou dar essa ração pra eles. Porque... Esse aqui, ó. Ele caiu no chão, ele acabou quebrando no meio. Eu tô passando a cola. Essa aí cola de madeira, mas tá difícil de secar. Esse aqui eu vou dar só uma sujadinha. Então, aí, eu dei outra ração pra eles. Chama a fórmula natural. Vocês conhecem? Bom, quem tem cachorro, eu teria que ter escutado falar dela, né? O que que acontece? Nossa, eles comeram. A escovinha comeu. E olha que coisa boa. Por quê? Eu não vou precisar ficar fazendo comida mais. Gente, aqui me dava um trabalho. Vocês sabem, meu amor, pela cozinha, né? E também não é só isso, não. ficava a minha geladeira, ocupava um espaço. Metade da minha geladeira era comida de cachorro. Pedro fica xingando. Pedro não tem espaço na geladeira pra gente... Por quê? Eu fazia em quantidade, né? Pra eu ter que ficar todo dia cozinhando. E aí, nossa. E fora aqui, também, eles comiam ração misturada com comida. Foi o que o veterinário falou. Ele falou, primeiro, o que que eu colocava? Arroz. É só carboidrato. Meus cachorros estavam engordando muito. Segundo, falta nutriente, porque eles acabam querendo só comer comida, né? E aí, é... Eu comecei a dar essa daí. Nossa, que maravilha, gente. Eles estão comendo super bem e é uma ração que tem que ser boa, né? Porque... É caro, acho que é uma das mais caras no mercado, mas não tem problema, não. Porque o importante é eles comerem, né? Eu acabei fazendo isso por causa do negócio que eu tinha que deixar a ração o dia inteiro. No fim, eles acabavam comendo, mas eu tinha que deixar a ração o dia inteiro lá e eu tenho aquele problema sério com pombos aqui. Eu não posso deixar a ração o tempo todo lá. Eu falei, como é que eu vou resolver esse problema? Foi quando eu pensava fazer comida, porque comida eles gostam, eles comem na hora, eu tiro o prato e pronto. Mas... acabou que eles acostumaram com isso e essa ração... Eu até falei com o veterinário, eu falei assim, ah, não vai ter ração que vai dar jeito, ele falou assim, dá essa daí. Então, se você tiver um cachorro já que tá muito acostumado com comida, enjoado, a escovinha, eu não sei nem que ela deveria comer comida, né? Não sei o que que ela comia lá. Ela... Nossa, ela avança no prato. Tem duas qualidades dessa ração aí. Tem uma que chama Fresh Meat, ela é mais cara, eles amam essa daí. E tem uma outra que é de frango e tal, também da fórmula natural. A Fresh Meat é bem mais cara. O que que eu fiz? Eu misturo as duas, porque a outra só, eles não é que eles vão assim comendo na hora, tá? Que é o que eu preciso comer na hora pra tirar os pratos. Eu misturo com essa Fresh Meat aí, põe só um pouco, porque ela é bem mais cara. E aí, eles comem tudo, entendeu? Então, se você tiver o mesmo problema que eu, assim, sabe? De cachorro enjoado, de cachorro que já tá mal acostumado, experimente essa ração. Porque eu achei, me deu certo aqui em casa. Vamos ver até quando, né? Espero que sempre, porque... E aí, eu acabei comprando pros gatos também, a mesma ração. que... Deixa eu ver como é que ela fez aqui, que eu tô copiando, viu? Não pense que eu tô criando, estou copiando. Deixa eu fazer aqui. Olha que ela fez. E aí, eu achei que deu certo, né? Por enquanto, tá dando. porque olha... E a sujeirada, e a comida, e não sei o que. Ah, e aquela panelona lá. Nem acredito que eu tô livre daquilo. De ficar cozinhando aquele monte de comida. E aí, põe no processador um monte de verdura, um monte de coisa. Ah, não. Tem que começar a facilitar um pouco a vida também, porque olha, serviço é que não falta, pelo menos pra mim. impressionante. Acho que foi no vídeo de ontem, né? Parece que brota serviço. Eu achei que ia estar mais tranquila com a qualidade, mas não tô, não. É muita coisa, a gente tem que facilitar a vida. E dentro, claro, de uma, né? Deve estar aí comendo o negócio. Bom, essa daí deve ser... Eu não sei nem qual que é a fábrica delas. Não sei se é a farmina, não sei qual que é. Bom, ela fez assim, tá? Depois eu mostro o que vai acontecer com isso aqui. E tudo vai ser desgastado depois, não vai ficar desse jeito. Eu acabei cortando só quatro, no fim, devia ter cortado mais, mas não vou mexer com a tico-tico agora, ainda mais em bate-chuva. Vou secar com o secador isso aí, pra já finalizar. Eu já lixei, deixei bem desgastado. Aí agora eu vou dar uma envelhecida com esse já envelhecedor aqui que tá acabando, coloquei um pouquinho de água, pra ver se eu consigo tirar alguma coisa dele aqui ainda. E aí eu ponho numa esponja assim mesmo. Dou só uma sujadinha, só pra dar uma... Se aqui tá secando, não vê se seca. Se gruda, aliás. Coloquei cola de madeira, mas não tá... Bom, também não tô deixando ele em paz, né? Vou colocar mais cola de madeira, vou deixar ele quieto aqui agora, pra ver se ele gruda. Eu dou só uma sujada assim mesmo, ó. Quebrar um pouco esse branco. Olha como já muda. Faz uma coisa assim de pintura antiga de barco, né? Olha como já muda. depois que você lixa e dá só uma sujadinha assim com... Um pouquinho. Abriu uma papelaria nova, até a Sula me falou, outro dia eu passei na frente quando eu fui ali no veterinário, lá na minha casa aqui. Uma papelaria bem grande, eu preciso entrar lá. aquele dia eu tava com pépia, não tava muito... pra gente entrar. Ela falou que lá tem betume. Eu preciso ir lá ver, pra ver se tem esse gemelicedor, se tem tinta. Tava faltando aqui na minha cidade abrir uma... uma papelaria assim, viu? Quem for daqui e quiser saber, é ali... Eu vou filmar um dia lá. É ali do lado do Extra. Não o Extra ali do Central. O Extra da Avenida São Paulo. Pronto. Vou dar uma secada pra fazer do outro lado. Vou pintar meu cabelo. Aí, deixa eu mostrar... Essa aí foi a Paula Moura. Ela tem canal aqui também. Ela é cabeleireira. Ela... Obrigada. Eu vou agradecer eternamente, Paula, porque eu já comprei todos os produtos do planeta e todo o meu cabelo ficou laranja. Se você tiver essa proteção também e fornoira, use e ora. Já comprei. Já atingi quantas vezes? Umas três vezes. É que eu só faço a... a minha raiz, né? Eu não faço aqui atrás. Aqui atrás não tem tinta. Eu só... Vou retocando a raiz. Então, é pouco. É a Color Perfect. O número... Esse aqui, ó. Pra mim, tá? 9.01. Aí eu coloco água oxigenada cremosa de 30 volumes. Eu misturei um pouco. O que que eu faço? Coloco assim... Uma pontinha de colher de chá. Mas isso aqui é da minha cabeça. Não foi a Paula que falou, não. Desse... pó descolorante. Esse lightener aqui. Pra evitar... Porque dá de ficar mais... Eu já fiz sem esse pó descolorante. Não ficou... Meu cabelo não ficou amarelado. Mas é que eu quero que abra um pouco mais, sabe? Eu quero que ele deixe um olho mais... Mais aberto. Mais palha. Então, por isso que eu faço. Aí, olha. Só um pouquinho. Porque eu só passo aqui mesmo. Que é aqui que me incomoda. Isso aqui, ó. E eu dou só uma sujada. Eu dou só uma sujada aqui. Gente, eu não sou cabeleireira. Eu nunca fiz curso. E eu não tenho medo... Medo de fazer as coisas no meu cabelo, tá? Por isso que eu já fiz várias besteiras. E assim eu vou tocando o barco. Eu mesmo corto o meu cabelo. Eu mesmo faço tudo aqui. Inclusive, eu preciso fazer a minha unha. Porque eu mexi com tinta hoje. Mas primeiro eu quero fazer as outras coisas lá. Que eu vou estragar. Porque eu já estou começando a ficar com toque. Com manifestações de toque com a minha unha. Deixa eu passar aí pelo meu cabelo. Passei. Eu prendo aqui só. Aqui onde já está com tinta. Aqui é bem pouco. Aqui atrás eu não tenho muito. Eu só dei uma sujada assim, ó. Com o pincel. Dou uma sujada. Fiz para as onze. Vai ficar bem uma hora isso aqui na minha cabeça. Ainda mais com esse tempo. Mas eu vou fazendo outras coisas e vou deixando. Espero não esquecer. Tinta no cabelo ainda. Mas vai desse jeito mesmo. O que eu vou fazer? Vou montar a penca. Hoje vai demorar para pegar. Abrir um pouco. Mas com esse tempo. Que horas são? Já fiz almoço correndo. Onze e meia. Eu coloquei horas quinze para as onze. Tem mais uns. Pelo menos uns quinze minutos, viu? Ou mais. Acho que vou deixar mais tempo. Enquanto isso eu vou fazer a penca de coração. Já deixo montado. Vou colocar esses fios de sisal. É bem fininho. Já fiz o furo com a furadeira, né? E aí, quando eu mexer na minha cabeça, que eu vou fazer isso, eu vou começar a mexer no ateliê. Só que daí fica para o outro vídeo. Vou dar uma mudada no ateliê hoje. O guru está chorando. Não sei porquê. O guru está chorando, guru. Não, fora também, que os cachorros ficam aqui, né? E aí, eles ocupam. Eu estou com quatro. Vocês imaginam o espaço que eles ocupam aqui no chão? Já vou trazer umas caminhas. Vou deixar tudo aqui. Vou deixar um espaço só para eles. Porque não dá. Eu fico tropeçando em coisa. Não tem condição. Vou colocar umas... Vem o torcedor. E eu fiz exames no PEP de traqueia e de tudo. A traqueia, ele está com um pouco de estenose. Estenose, mas não é tanto assim. No pulmão, não tem nada. Ele está tomando antibiótico, por causa que ele teve uma... Não sei se eu falei em outro vídeo, mas é tanta falação. Ele teve uma diarreia, né? Aí, ele melhorou. Eu não sei que possa ser essa, mas já reviraram ele. Ninguém descobre porquê que ele tem essa tosse. Não, ele tem estenose. Ele tem, mas não é... Assim, a gente achava que estava até mais grave. Não está tanto, não. Aí, eu gosto tanto dessa casca de semente de jacarandá. Acho que eu vou pedir mais para a Rafinha. Rafinha? Mas eu quero pagar todas as cascas, porque aqui eu não vou achar nunca. Eu acho tão bonito. Olha que lindo. Eu adoro essas coisas que a natureza faz. Bom. Ficou bem desgastadão, assim, ó. Depois eu viro a câmera e filmo direito para vocês. A minha qualidade é... Fim, o que eu passei? Cola branca. Cascoreza extra forte. É melhor do que cola de madeira. Qualquer outra cola, viu? Ficou agora um tempo aqui. Agora põe. Vou deixar o tamanho, assim, desigual. Não gosto também, no tanto, que não consigo nem segurar nenhuma pena. Quanto mais se mude, eu tenho. Nossa, velho. Tudo que eu tenho que ficar com o braço para cima. Isso é o macramê que fez. Pronto. E aqui agora, eu vou dar um nó. Assim, ó. Ó. Decoração legal. Gente, você achar madeira aí. Qualquer madeira que você encontrar, dá para fazer isso. Eu, no caso, tinha os pinos, né? Ah, eu preciso até pedir para a moça me trazer mais. Qualquer madeira que você faz isso, dá para fazer também. Eu estava falando até na live. Que dá para fazer com papelão e com massa corrida. Tem um vídeo, a Dani falou, que tem no canal dela. No canal Dani Garrote. Ela fez, só que ela não fez peixe. Ela fez coração. Então, quem quiser aprender, vai no canal da Dani Garrote. Se você não tiver serra tico-tico e nada. Ela ensina como fazer com massa corrida. Aí, eu estava pensando também. Se você tiver forminha de silicone, dá para fazer com gesso. Também dá para fazer esses corações. Também vem com o tecido. Também fala, Pedro. Não. Não dá nada. Ele vai admirar minha beleza? Sim. Sim? Ah, obrigada. Olha o que eu fiz. Legal, bonitinho. Tem que ter peixe. Legal? Aham. Não me derramando a sua cabeça. Ah, você vem me lembrar para eu não esquecer o negócio na minha cabeça. O Pedro é a minha cabeça. Ele fica lembrando as coisas. Ele vê que eu faço isso. O que eu fazia? Eu tingia a minha sobrancelha antes, né? Antes eu insistia de tingir. Porque, ah, eu não estou achando a cor da minha sobrancelha. Eu fiquei igual a Monteiro Lobato. Horrindo. Aí eu tingia. Só que eu sempre esqueci aquela porcaria na minha cara. E aí... Desde que ele viu a consequência que aconteceu uma vez, tingiu a minha pele. E era a Grecin 2000, de barbe e bigode, que eu passava. Ele mudou esse Grecin. Ele não está mais durando nada. Antes ele durava tipo um mês. Aí eu sempre passando com a russa e ficando toda borrada da maquiagem. Aí eu pegava e passava e esquecia. Para ficar acho que 20 minutos. Eu ficava fácil umas duas horas. Aí tingia a minha pele. Há uma vez. Aquilo ficou tão feio, tão feio, tão feio. Eu acho que ele traumatizou. Aí quando ele me ver fazendo alguma coisa, ele vem pedir. Porque eu falo, não, dessa vez ela vai perder os cabelos, né? Dessa louca aí. Mas eu já vou tirar daqui a pouco. Eu vou pendurar. Aí eu gostei. Olha que rusticão. Você que tiver uma casa de... Oh, não. Não precisa ter casa de praia. Ah, quem fez também? Que tem no canal dela. É a Vera. Casa de Vera. Ela mostra o banheiro dela. Tem um vídeo. Olha no canal da Vera. Casa de Vera. Ela fez tour em vários ambientes da casa dela. Ela fez também no banheiro. E o banheiro dela, ela fez todos com motivo de mar. Ela tem uma penca. E se não me engano, agora que eu tenho... Eu vi essa penca. Eu falei, eu já vi. Além do Pinterest, tem outro lugar. Se não me engano, a Vera... Eu vou até perguntar pra ela agora. Eu tava falando com ela. Se ela não... Vamos dar uma foto. Se não é dessa cor. Olha que eu copiando a... Eu peguei no Pinterest. Se não me engano, é dessa cor. Eu sei que o banheiro dela, eu acho que tem meio que essas cores. E... A Vera decorou o banheiro com motivo de mar. E ela mora no... Em Minas Gerais. No interior, né? De Minas Gerais. Então, ó. Você pode colocar em qualquer lugar. Dá pra fazer colorido. No Pinterest, tem várias. Né? Não tem tanta, não. Tem algumas. De peito. Vou pendurar agora, então. Vou ver onde eu vou pôr, né? A churrasqueira já não tava pra pôr pra mãe, não. Quer ver onde que o outro tá? Eu procurando ele? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou imitar a Vera. Eu vou colocar no meu banheiro também. O meu banheiro tem muita decoração. E... E ele é tudo meio cinza, com branco. Então, o meu banheiro vai ficar... Acho que vai dar um contraste legal. Vera, eu tô te imitando. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Né? O banheiro é bem simples. Não tem muita decoração. Só tem essa cestinha aqui com alguns potinhos. Até foi minha cunhada que pintou. A Tice. E eu coloquei aqui, ó. Tirou um pouco o brancão, né? Porque é tudo muito branco e cinza. Tirou o branco. O que eu gosto também. Sei lá. Eu gosto de banheiro com menos coisas. Eu gostaria muito de ter um banheiro com aquele chão. Que aqui é tudo branco, ó. Que... Sabe de... Limitando Madeira. Aquele revestimento. Eu acho que fica tão bonito. Olha lá. Olha lá. Se ele não vai pra árvore, ele fica andando por aí. Onde você vai? Aonde que você vai? Eu posso saber? Pegar mato. Hein? Você tá ciscando igual a galinha aí. O meu lixo tá explodindo. Preciso tirar o... O lixo dali. Joguei tanta coisa fora agora. Aonde que você vai? Vai andar por aí, né? Eu ainda não confio muito na escovinha. Porque os outros ninguém faz nada pra ele. Mas a escovinha... Ela não liga pra ave. Mas eu não confio, sabe? Porque ele ataca. E se ele atacar, eu não sei como é que é a reação. Olha como esse chão tá feio. Deixa eu dar um jeito nisso aqui. Tanta coisa pra fazer. Olha por que que eu não quero pôr... Revestimento de tijolinho pra conter ali a brita. Fica cheio de... Aqui chove demais. Fica cheio de limo. Isso me incomoda. Tô quase tirando isso aí tudo também. Aí que aí fica sem acabamento, né? Lá vem a outra. Quer ver, ó? Ele vai morder ela. Cuidado. Viu, Cice? Ele adora mexer aqui. Nesse moto. Onde que você vai? Aí ele destrói as coisas. Pode sair, palestra. O que que você foi fazer aí? Olha lá. Ele destrói as coisas. Já vi que hoje você tá com tudo aí, né? Pra destruir, pra tudo. Eu vou tirar esse lixo daqui. O lixeiro só passa a noite. Vou mexer com isso mais tarde. Vambora? Vamos. Você tá só arrumando confusão, né? Vamos com a mãe. Vem. Vem, palestrinha. Dá a mão pra mãe. Dá a mão. Vamos. Não pode fazer isso. A outra lá. Ah, caiu. A parte de baixo da janela. Ih, eu não sei se eu vou conseguir pregar. Tô achando que vou deixar é assim mesmo, viu? Olha a escovinha. Quem é esse aqui, escovinha? É o palestrinha. Quem é? É o palestrinha. Quer cheirar ele? Cuidado que ele morde. Né? Vamos pra gaiola, Pedro? Ô, Pedro, não. Palestrinha. Você comeu todo o milho de novo? Não quem? Não quem? Não quem? Ah, palestrinha. Não dá pra você ficar comigo, não, agora. Preciso lavar meu cabelo, senão vai cair tudo. Fica aqui, então. Ele só tá querendo ficar comigo. Mas é que não dá pra ficar 24 horas. Palestrinha, preciso tomar banho. Vem pra cá, vem. A outra. Eles têm a mesma cor, ó. Pepito, escovinha, tem a mesma cor. Vai pra árvore, palestra, por favor. Ah, peraí. Deixa eu me salvar aqui. Tomei banho, ó, como é que ficou. Passei uma máscara que eu tenho aqui roxa. Até preciso comprar que eu gosto, que a melhor, que eu mais gosto é a da Haskell. A máscara roxa. Essa aqui tirou, ela também é mais ou menos. Não gostei, não gosto tanto dela. A Haskell, eu acho que aqui fica melhor. Vocês estão vendo que não fica laranja? Tudo que eu fazia antes ficava laranja. Graças a Paula Moura. Que ela me ajudou. Fica bem natural, vocês estão vendo? E conforme eu vou passando a máscara, ele vai clareando e vai ficando mais desse tom aqui. Foi o que eu mais gosto, que eu caio. Vou finalizando o vídeo aqui com vocês, porque eu vou começar a mexer aqui no meu ateliê. Isso fica para o próximo vídeo. Já comprei até mão francesa e tudo, porque eu estou empenhada em fazer uma revolução e deixar animais funcionar para mim no ateliê. Espero que vocês tenham gostado. E quem puder avaliar, eu agradeço bastante. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!